Pois é, gente, estamos aqui começando o nosso bate-papo, né? Sempre na mesma tecla, né? No sentido de que viver melhor, né? Ser feliz. Puxa vida, esse negócio de ser feliz é uma coisa meia complicada. Vocês não acham, não? Será? Tem gente que parece que não quer. Parece. Será que quer mesmo? Ah, eu não sei. Será que você quer mesmo? Porque eu, eu, eu. Tenho percebido que quem é feliz é porque quis muito, muito. Não é uma coisa simples ser feliz. Não é mesmo. Porque, você veja bem, né, gente? A felicidade, a gente tem muita ilusão, né? Com felicidade, né? Dinheiro, ter alguém na vida. A gente acha que a felicidade vai depender das coisas, do tem, né? E aí a gente tem, ou acontece, e aí a gente vê que tudo bem. Tem um valor, é bacana ter dinheiro, é bacana ter alguém na vida, é bacana. Tudo isso é bacana. Mas a felicidade não vem assim, não. Vem, não. O povo fala, ah, quem tem dinheiro não é feliz. Também é mentira, né, gente? Dinheiro é ótimo ter, né? E é muito bom. E, embora, você tenha que saber cuidar, você tenha que saber lidar com a coisa. Tudo que tudo tem um preço, né, gente? Até o dinheiro tem um preço, né? Mas, de qualquer maneira, tem mil vantagens e as vantagens continuam ali, claro. Mas felicidade não depende. A gente acha que ter todas as vantagens, ou ter tudo que a gente quer, a gente põe aquela condição, né? Você é feliz quando tiver tudo que eu quero. No dia que eu for assim, no dia que eu tiver minha casa própria, no dia que eu for independente, no dia que eu fizer isso, no dia que eu tiver um filho, a gente põe um monte de coisa, né? E não funciona. Então, é que essas coisas não sejam boas, não deixam a gente alegre. Alegre, não feliz. Não, vá. Gente, é diferente. Felicidade é uma coisa um pouquinho diferente que está alegre. Alegre é uma coisa, sim, temporária. Ai, estou tão alegre quando você está. Estou contente, tá. Mas não dura. Não, não, não. Daqui a pouco vira até um peso, né? Casamento, filho, trabalho. Tudo que você queria, né? Aí vira peso, vira drama, né? Vira coisa. Primeiro você queria. Depois o relacionamento, queria. Arranjou, arranjou, né? Arranjou um chinelinho. Mas daí depois vira drama, né? O relacionamento, os problemas. Por isso que eu vejo, né? Que é tudo ilusão. Ficar alegre é diferente de ser feliz. E ser feliz, eu acredito ser uma arte. Porque é uma habilidade. Ele depende de muita coisa. De muita coisa. É uma cabeça. É uma arte que você conquista. Esse jeito de ser feliz. Tem que ter uma cabeça para ser feliz. Vocês não acham, gente? Porque acontece isso, acontece aquilo. E a pessoa continua feliz? Ela continua bem? Ela lida com as situações sem perder a cabeça? Sem drama? Ah, gente. A gente não é assim, não, né? A gente não é assim, não. Um problema já acabou. Tudo, 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 tudo. Depende do problema, então. Gente, é fogo na roupa. E eu fico aprendendo, né? Porque meu negócio também é ensinar e também aprender. O que depende da pessoa para ela ser feliz? Bom, eu acredito que não ser dramática. Não ser uma pessoa dramática. Gente, pedir isso para uma pessoa no Brasil é fogo, né, gente? Nós vivemos uma cultura cheia de drama, né? Gente, a morte é um drama. A doença é mais drama ainda. E o dinheiro é drama, né? Tudo é drama, né? Tudo é drama, mas é uma coisa... Nós tendemos a puxar a coisa para o negativo e curtir esse negativo. E ai de quem não curte junto, hein? Porque minha mãe está doente. Mãe doente? Então, gente, é para sofrer muito, né? Todo mundo lá da sua sessão do serviço tem que sofrer, porque tua mãe está doente. Ou a filha está no hospital. Eu não vou dizer que você goste dessas... Ninguém gosta dessas coisas, né? Como é que faz uma cabeça feliz nessas horas? Isso que eu me pergunto. Sei lá, a pessoa tem fé, né? A pessoa passa com uma aceitação que você não tem. Você não tem essa aceitação. Gente, aceitar as coisas é uma outra coisa que ninguém entende. Aceitar. Não aceita. Você não aceita. Nem quer... A gente tem até preconceito com aceitar, né? Não, preconceito. Se aceitar, aceitar tudo, Gaspar, aceitar tudo. Aceitar tudo. Para você ser feliz, você tem que aceitar. E aceitar bem. Ainda aceitar bem. Mas como é que será que essa coisa, diante de uma pessoa doente, querida, diante de uma coisa que a gente chama de desgraça, como aceitar bem? Não é... Então, eu vou ser um passivão? Então, eu vou ser um... O quê? Um bobo? Sem reação? Né? Vou deixar tudo me consumir quieto? Não. Não é bem isso. A gente já tem esse preconceito, né? Aceitar é ficar passivão. Não é ficar passivão, gente. Porque essas pessoas, elas agem na situação. Se a pessoa está doente, ela vai, ela cuida, né? Ela toma as providências, ela procura fazer tudo o melhor pela pessoa, pelo conforto, pelo melhor possível naquela situação. E ela não deixa de agir, não fica lá paradão, entendeu? Mas dentro da cabeça, não há a menor revolta. Não há a menor drama. Não há. Não há. Aceita com desapego. Ah, e o que que é isso, Gaspar? Aceitar com desapego? É. Aceitar. O aceitar, gente, é a consciência de. Por exemplo, eu vou explicar a diferença. Não é o que você pensa, aceitação. Porque para vocês aceitar, é ser condizente, botar fogo na fogueira, deixar que a coisa degringole ladeira abaixo. Não, 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 não. Entendeu? Por exemplo, uma série de coisas que as pessoas fazem, talvez você até já tenha esse sentimento em várias coisas com as pessoas. Ah, a pessoa consome droga. E aí você diz, é. É, ela consome. Eu aceito. Ah, eu não compro droga pra ela, eu não tô incentivando, não é a minha, não tenho nada com isso. Eu tenho um desapego, é. Ela é assim, ela tá nessa situação aí. É. É. É ela, né? Não sou eu. Na minha, eu vou fazer diferente. Eu não. Mas é a dela. Eu aceito com desapego. Aceito. Aceito. Aceito, sim. Não é? Isso é aceitar com desapego. O que eu vou fazer? Tô nada com isso? Não aceitar com desapego, gente? Entendeu? Ah, se ela vier falar alguma coisa comigo, porque ela tá com problema, eu vou orientar da maneira que puder. Entendeu? Não, não é difícil. Não, não é, não. Não é difícil. É, né? Por que você tem que fazer um drama? Você tem alguma coisa com isso, primeiro? Não. Não é você que tá. Ah, mas é um filho querido. É. É. Mas a pessoa feliz aceita com desapego. Não é que você não vai socorrer se for o caso, se precisar uma internação, se precisar uma orientação. Não é, se precisar uma intervenção, se a pessoa quiser que haja uma intervenção, porque se ela não quiser, não adianta você fazer nada. Claro que você vai fazer em função dela largar, em função dela procurar uma vida melhor, porque nós sabemos para onde leva essa vida. E sabemos o preço e a dor que vai passar aí. E nós não gostaríamos de ver um filho passando isso, é lógico. Não é verdade? Mas, ao mesmo tempo, tem um desapego. Porque todo o trabalhão que você faz na cabeça, só faz você sofrer. E não resolve a situação. Incrível como a pessoa feliz, ela é voltada ao prático, como ela é voltada ao que é preciso ser feito. Mas é um desapego, porque ela sabe conscientemente que não depende dela tudo. Depende também do outro, depende da pessoa resolver aceitar um tratamento, aceitar uma ajuda. E ela sabe que também a pessoa pode cair, reincidir, ela pode ter um problema até conseguir se livrar. Enfim, a pessoa tem aquilo. Mas o meu modo de olhar para aquilo, eu não sofro. Entendeu? Eu quero que ela se encontre, claro. Eu gostaria que ela se encontrasse, que ela fosse feliz, que ela não fosse para um caminho que eu sei que ela vai sofrer. É óbvio, eu tenho esse sentimento no meu coração. Mas eu não sofro, porque eu sei que é a estrada dela. E é a estrada dela onde ela deverá aprender muita coisa sobre ela, sobre a vida, sobre o que é estar no seu controle, o que é valorizar uma série de coisas. E a estrada de cada um é assim. Porque nela é a droga, mas para você o quê? Emagrecer? Qual é o seu desafio? Quem não tem? Quem não tem? Me fala. Quem não tem? Não existe. Eu nunca vi. Nem rico, nem pobre, nem culto, nem bonito, nem feio. Nunca vi. Nunca vi. Nunca vi. Quem não tem? A vida é um constante aprender dessa ou daquela. Ah, mas é a droga. Bom, ela está na droga. Ela podia estar em um mau casamento. Ela podia estar em um outro problema de dinheiro. Ela podia estar em um problema de saúde. Ela podia estar em qualquer outra coisa que a gente está. Concorda? E aí? E aí ela teria também o mesmo desafio. Ela teria que se encontrar. Ela teria que ter forças. Ela teria que... Enfim, tudo aquilo que a gente precisa para tocar a vida para frente. Então, se eu vou ficar triste porque aquela pessoa está indo para um caminho ruim, então eu vou ficar triste por todo mundo em volta de mim que está sofrendo e está todo mundo com algum sofrimento, alguma aflição e algum problema. E eu nunca seria feliz. E essa é bem brasileira, né? É bem o brasileiro. Ele nunca está feliz porque quando ele não está feliz com os parentes, ele está infeliz pelos amigos em volta, pelas pessoas sofredoras. Tudo bem, mas o que é esse sofrimento que você sofre tanto os outros? Você adora sofrer a vida dos outros, né? O que isso ajuda? Não, eu não sou indiferente à causa humana. Eu não estaria aqui falando com vocês, gente. Eu não sou indiferente. Ah, você é frio. Não, gente. É equilibrado. É verdadeiro. Eu não preciso sofrer o mal de todo mundo. Para mim estar aqui, ou estar lá no meu espaço, ou em qualquer outro lugar, trabalhando pela melhoria da pessoa. Para quem quisesse melhorar. Eu não preciso sofrer. Eu não preciso porque eu já sei o sofrimento de todo mundo. Eu já passei uma opção de coisas. Eu também tenho referenciais. Eu tenho idade, estou vivido. Então eu digo, poxa, para que sofrer? Esse sofrimento é inútil. Porque ainda se eu libertasse alguém, melhorasse alguém com o meu sofrimento, ainda vá lá. Tem uma causa. Mas não tem causa nenhuma. O mundo vai continuar com sofrimento. Eu não vou salvar todo mundo. Eu não vou. Eu sonho que eu posso melhorar muitas pessoas. Porque eu estou fazendo isso há anos. Eu sei o quanto eu pude melhorar algumas pessoas. Ou influenciar. Melhora. Legal. Vamos continuar. Mas, eu não sofro o mundo em mim. E você sofre o mundo em você. Seja pelos animais. Seja pelas pessoas doentes. Seja pelas coitadinhas de cá. Você sofre o mundo. Então você não pode ser feliz. Você não pode. E se a coisa ficar feia, você vai cair em depressão. Você vai cair em muita tristeza e muito saco-chame e muito mal. Embora na sua vida, potencialmente, as coisas até que vão bem. As coisas vão bem. Estão indo, pelo menos. Você podia estar contente, mais contente. Você podia estar mais feliz. Mas não está. Não está. Porque você não aceita. Você não aceita a vida com desprendimento. Com verdade também, né, gente? Porque é uma verdade. Há uma verdade da existência humana. Todos nós estamos aqui numa escola e num desafio onde a gente passa coisas. E eu passo as minhas. Você é a sua. Você acha que eu não passo as minhas? Ridículo. Ridículo. Você acha que eu sou o quê? Que eu sou algum santo que desci para cá, gente? Farinha do mesmo saco. Entendeu? Estou aqui nas mesmas coisas como qualquer outro. Claro que me viro talvez melhor do que outras pessoas. Porque estudei, porque aprendi, porque fiz, porque me esforcei. Mas isso não quer dizer que meus desafios não sejam desafios tão dolorosos para mim quanto são os teus para você. É uma ilusão que ninguém sofre. Agora, as pessoas sabem ser feliz. Eu estou aprendendo a ser mais feliz. Porque eu estou compreendendo que aceitar a vida é uma coisa importante. Aceitar com desapego. Eu já me irritei muito quando as coisas não iam do jeito que eu queria. Eu ficava louco da vida. Ficava mal. Entendeu? Estragava todo o meu dia. Estragava a minha vida, meu relacionamento. Tudo. Porque as coisas não eram assim. Porque tinham que ser assado. Ficava numa guerra, numa luta com a vida. A gente luta com a vida. E luta com a vida. Porque quer enforçar a vida. Ir para aquele lugar, para aquele jeito. Porque naquele jeito é que eu vou ficar bom, que eu vou ser feliz, que eu vou me afirmar, que eu vou me sentir bacana. E a gente quer forçar. E a gente vive numa aflição e numa batalha. Eu vivi isso por muitos anos. E quando as coisas aconteceram, elas foram boas. Mas foi claro para mim. Foi claro para mim que o tempo que eu perdi de sofrimento por aquilo não compensa a coisa ali. Embora a coisa ali que eu conquistei tenha um significado e um peso. Mas não aquilo que eu pensei. Então, não era querer as coisas que a vida, para ser vivida querendo coisas. Querer é bom. Muito bom. Mas ser feliz é muito mais. Ser feliz é muito mais. A vida perde todo o gosto quando você não é. Então, sobrou o quê? Nada. O que mais que a gente tem? Tudo se estraga. O carro que eu adorei, que eu comprei, ficou velho de vender. É. Me realizei tanto de comprar meu primeiro carro. Mas até sumiu que eu não lembro nem a marca, nem a cor. Até da memória ele sumiu. Ora, tudo é tão efêmero? Tudo vai passar? Essa rádio vai passar? Tudo vai passar? Ô, gente. E ser feliz, então? Quando? Quando vai começar a tua vez, hein? Quando vai ser a tua vez? Então, se vocês pararem de querer coisas, vocês têm medo de parar? Porque vocês acham que se parar de querer coisas, vocês vão desmotivar. Por quê? Porque a vida é ruim. Então, está sempre querendo, sempre inventando moda, sempre agitando, sempre agitando, sempre agitando. Por quê? Porque se parar, você vai ver que essa coisa não está boa, não. Então, a gente está sempre agitando, 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 tá? Para você não cair, assim, numa crise existencial. Mas se você parar, você vai cair numa crise existencial. Daquelas, hein? Ah, porque a gente vai questionar tudo. Se parar, a gente começa a ver. Se começa a ver, a gente começa a questionar. E a gente vai perceber que não é o fato das coisas. As coisas podem continuar muito interessantes, né? Ou não. É que a gente não sabe se é feliz. Não sabe, eu falando não sabe, não é que você não quer. Você não sabe. Você não parou para perceber que é uma arte, que é uma habilidade. Habilidade. A capacidade dele é uma conquista. Porque pelo jeito que a gente foi criado, pelo jeito que é o nosso ambiente social, psicológico, ah, não tem, não. Ali não tem, não. Ali não tem jeito, gente. Não, não dá. Esse caminho não dá. Porque ninguém fica. Só aqueles que, por uma maneira de ver diferente, ousaram fazer algumas coisas por dentro que conseguem ser feliz. Conseguem, sim. Eu conheço pessoas que conseguem ser feliz, sim. Mas eu percebi também, são poucas pessoas, mas as que são felizes, elas têm um desapego extraordinário. Não deixem de ser sentimentos, não deixem de ser sensíveis. Mas elas trabalharam internamente pela política do não sofrer. Elas acreditaram que o sofrimento que a gente tem, elas viram que não dá nada para ninguém nem para si mesmo. Elas viram a burrice de uma série de atitudes que ela tinha aprendido. Ela jogou fora. Ela jogou fora. Não sofro por esse mundo. O mundo é assim. O mundo é complexo. A vida é complexa. As intenções, né? Do criador, das forças maiores, são muito aquens à nossa compreensão, por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha algumas ideias da questão. Ainda, para nós, falta muito para podermos entender o que é essa loucura que é a vida, não é? No entanto, não temos opção pelo conhecimento das causas e os porquês, mas sabemos que toda experiência é para crescimento e desenvolvimento da gente, goste ou não goste. No entanto, vivendo, a gente percebe que podemos cortar o caminho quando nós nos propomos sinceramente a ser feliz como uma arte que a gente começa a desenvolver internamente. O ser feliz é exatamente a capacidade de aceitar a vida como ela é, as pessoas como elas são, os caminhos delas, as decisões delas, as loucuras delas. Exatamente, sem a gente achar que tem que ter alguma reação específica, treinada, de lamentar o incidente. Eu não preciso lamentar nada, porque eu não preciso dramatizar nada, eu não preciso entrar em nenhum drama. As coisas seguem o seu caminho e eu desapego, sem deixar de seguir junto com as coisas, de estar com as coisas. Mas é como se você olhasse para as coisas de fora, como num filme. E visse quando há situação para você interferir positivamente. E o que você pode fazer positivamente, por menor que seja, só, fora disso, é como num filme, um desapego. Me imagina isso. Eu acho que vocês já tiveram essas sensações em alguns casos, em alguns momentos. Esse desapego, sem deixar de dar uma interferência quando oportuno, para fazer algo por aquilo, porque a consciência de que aquilo é uma coisa ruim. Mas não é porque ela é ruim lá fora, que tem que ser ruim aqui dentro. Viver na interferência, sem você sofrer aquilo, não é sublime, gente? Não é incrível. Porque aí não importa as coisas que acontecem, e acontecerão coisas, continuarão a acontecer coisas feias na vida, como coisas bonitas também, mas coisas feias continuarão a acontecer. Mas elas não vão te arrastar, elas não vão te tirar da tua paz, elas não vão te tirar da tua alegria interior. Elas não vão tirar você do melhor que você tem. E você vai estar perto da sua alma com a inteligência de atuar diante de algumas situações que você pode aliviar com elegância. Com elegância, sim. Muita elegância. Muita elegância. Que desapego, hein? Nossa, eu tenho certeza que você está pensando que é impossível. Ih, você sai quando? Nossa, o dia que eu for o Espírito de Luz, daqui 10 reencarnações, você já deve estar pondo lá fora, né? Bom, se você pensar assim, você vai ter um outro grande problema. Então você vai ter que viver esse drama até o fim? Você não tem chances de ser feliz. Viver com isso não é fácil, não. Eu acho que hoje você não devia ter ouvido esse programa. Fazer você encarar a sua vida e o futuro que você vai dar a você? Fazer você perceber que o que eu estou dizendo e você está vendo é pura verdade? Pura verdade? Simples? Porque você já viveu e sabe que o que eu estou falando é super simples e super verdadeiro? E você não vai poder ignorar, porque você já ouviu. Você já ouviu. Será que você poderia se desapegar de quem? De comportamentos dramáticos, ridículos. De um comportamento viciado em absorver a negatividade, o mal, o sofrimento em volta. Como se isso nos fizesse mais humanos. Não, não faz mais humanos. Em minha alma, eu vejo que eu trabalho muito com as pessoas e sou desapegado das pessoas que trabalho. Até por uma questão profissional. E, ao mesmo tempo, minha intenção de ajudá-la continua intacta no meu coração. De vê-la melhorar e ficar, puxa, que bacana, conseguimos melhorar. E isso continua vivo. É a motivação da minha vida. E é o que eu faço todo dia. Meus cursos e tudo. E nem por isso estou apegado. As pessoas vêm, vão. Elas brigam comigo, somem. Depois elas voltam. Depois falam para mim, ai, Gaspar, só você. E volta. Quer dizer, e aquelas coisas todas que eu vejo acontecer. Que é o processo de cada um. Que é o processo de cada um. E isso eu aceito muito bem. Eu aceito muito bem. Claro. Eu tenho o meu processo. Você tem o seu processo. E esses caminhos, eles mudam. Eles se alteram. E a gente quer tentar outras coisas. Quer fazer outras coisas. Tudo isso é amplo. E elas acham coisas também em outros lugares. Não só comigo. E que tem sentido para ela. E que contribui de alguma forma. E tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. Eu estou sempre lá. Estou sempre lá na minha. Sempre me modernizando. Sempre crescendo. Sempre aprendendo cada vez mais a minha profissão. E a arte de ser feliz. E esse desapego só me faz feliz no meu trabalho. Porque eu não sofro os meus amigos, meus alunos. Entendeu? É o contrário. Eu me entusiasmo de cada vez mais ver novas coisas. E trazer novas coisas melhores, mais fáceis. Para que as pessoas conquistem a si mesmas. E que tenham muito mais habilidades para viver melhor. Entendeu? Mas a aceitação de tudo. Tudo. Tudo é fundamental. Vou fazer intervalo. E volto já. Gasparetto Play. Seu portal de estudos sobre espiritualidade e desenvolvimento humano. Descubra as leis universais e a evolução pessoal através de cursos e palestras em áudio e vídeo. Comece sua jornada de autoconhecimento. Acesse. Gasparetto Play.com.br Estamos falando aqui de uma nova maneira de ver a aceitação. Aceitação com desapego. Uma das grandes instrumentos da felicidade. Bom, vamos voltar para esse negócio todo que a gente está vendo aqui. Eu estou querendo passar para você uma ideia nova. um ponto de vista novo, tá? Do que é aceitar de verdade. Não é essa aceitação conformista. Ou aparente só, né? Ai, meu Deus, tem que aceitar essa porcaria, como a gente fala, né? E aí você fica quieta e aguentar, mas não tem aceitação. Ou, né? A revolta. Ou o dermalhão. Tudo são reações que nós temos o hábito de fazer. Mas, por quê? Porque nós não entendemos o poder da aceitação. O quanto a gente ganha. O quanto a gente se desprende das coisas. Porque eu fui ensinado a sofrer o semelhante. Eu tenho que sofrer, eu tenho que correr, eu tenho que salvar. E isso só me fez sofrer. E eu percebi que eu posso fazer até melhor quando eu não sofro a pessoa. É como um médico. O médico não pode sofrer cada cliente. Ele vai atender cliente o dia inteiro. Se ele vai sofrer cada um, um mês depois ele está internado. Ele está depressivo. Ele não vai aguentar. Ele tem que ter um comportamento consciente, sensível, lógico. Porque ele sabe, não é bobo, já sofreu dor, ele sabe que a pessoa tem problemas. Mas ele precisa manter uma cabeça boa para agir. Ele precisa manter um entusiasmo. Ele precisa manter até um positivismo diante do negativismo do doente. Ele tem que... Não, uma outra atitude é muito mais saudável, muito mais correta, muito mais funcional. Mas ele não sofre. E claro, quando ele perde um paciente que morre, obviamente, não é motivo de bater palmas e alegrias, né, gente? Mas ele também tem uma resposta para isso já, né? Porque o médico, dependendo da área que ele trabalha, ele perde muita gente, né? Até porque são pessoas que vão para morrer, enfim, né? Já estão velhos ou qualquer coisa assim. E ele, então, tem uma resposta interior. Pois é, fizemos o possível e ele seguiu o caminho dele. A natureza seguiu o seu curso. Se ele é um espiritualista, falou que chegou a hora dele, Deus levou, qualquer coisa assim. E ele não tem um drama em cima disso e nem deve. Porque no dia seguinte ele tem que atender mais, ele tem que estar disposto. Quanto melhor disposto ele tiver e quanto melhor de cabeça ele tiver, melhor médico ele é. Então, obviamente, gente, ele não pode ser uma pessoa dramática. Ah, porque são frios. Não que são frios, gente. São pessoas equilibradas. O brasileiro adora dizer que a pessoa é fria, né? Ah, os estrangeiros são tudo frio. Ah, porque nós somos quentes e calorosos. Não, nós somos desequilibrados. Você é uma exaltada. Vocês são tudo exaltado. Dramático, exagerado. E se a pessoa é um pouquinho mais, assim, equilibrada, você acha que ela é fria. Porque não entrou em crise, não berrou, não gritou, não fez algazarra por causa do gol. Não é? Teve um desequilíbrio, uma crise. Não, gente, isso é desequilíbrio. Isso não é felicidade. Não, não é. Não é. Não. É isso indiferente. Você faz ou não faz isso. Não quer dizer que você é feliz. Estar, já falei, já falei. Estar alegre não quer dizer ser feliz. Estar alegre porque o teu time fez um gol, é um momento. Ser feliz é uma coisa muito maior. Não é? Claro. Claro. Ah, o Brasil ganhou. Que beleza. Ficou feliz. Tá. Só. Daqui a pouquinho volta a vida. Daí, cadê a felicidade? É efêmero, não é? É efêmero. Vamos ver quem está no telefone aí. Alô? Alô? Quem fala? É a Carolina. Oi, cara. O que é que você manda? Tudo bom, Gasparetto? Tudo legal. Então, eu adoro seus programas, né? E você fala muito sobre alma e agora está falando de desapego, né? É. Então, eu aceitei trabalhar, né? Numa área que nunca foi, nunca, sabe quando você fala, ai meu Deus, eu não quero trabalhar com isso? Aí a situação veio, eu aceitei. Tá, foi legal tudo. Só que eu, às vezes, me dá um desespero que eu quero mudar e eu não consigo. E aí, às vezes, eu escuto seus programas falando muito da inspiração da alma, tudo. E aí, às vezes, vem uma coisa assim, um rompante de querer fazer outra coisa, só que eu não vejo solução. Tanto eu, antes de começar a assistir o teu programa, né? Eu estava até assim, um pouco nervosa, pensando sobre isso. Aí você começou a falar sobre aceitação, aí começou a me dar uma calma, sabe? Ah, claro. Porque, assim, eu quero atender o que eu sinto, mas, ao mesmo tempo, eu não vejo o que eu posso fazer. Veja bem. Pra que sofrer, né? Se você não aceitar o que você está fazendo, essa situação, você vai sofrer. É. Aí, vem a outra, vem a cabeça pra aumentar o sofrimento. Ah, porque você devia estar fazendo x, você devia estar fazendo x, você devia fazer a quê? Vai sofrer mais ainda. Então, você vai ficar, sofrer porque está fazendo essa coisa e sofrer porque não está fazendo a outra coisa. Mas é exatamente isso. Então, você sofre dos dois lados. É. E não ganha nada. É verdade. E quem disse, se você estivesse lá fazendo outra coisa, você ia ser feliz? Não ia. Depois de um tempo, passa aquela novidade. E, novamente, você vai ter que ficar com essa cabeça. igualzinho, achando agora que você tinha que melhorar isso, que você tinha que melhorar aquilo e que você não pode ter paz ou felicidade porque ainda tem muita coisa pela frente. É verdade. E aí, você ia chegar no mesmo ponto que você está. Você não ia sair do lugar. Porque você já teve muito pior. Quer dizer, você não tinha onde trabalhar, você não tinha uma série de coisas, tá? Uhum. Estava bem pior. Agora você tem um trabalho, as coisas melhoraram. Mas você não é feliz. Você não era feliz antes, você não é feliz agora. E quem disse que você vai ser feliz quando vier aqui do lá que você diz que a tua alma quer? Você não vai. Você não vai. A minha vontade é de tirar férias de querer. Chegar e fazer isso mesmo e não pensar mais em nada. Concorda? Só que aí vem na minha cabeça, ai, vai acomodar. É. E aí, qual é o problema de você se divertir? Veja, preconceito. Acomodar. Quem disse pra você? Eu vou te dizer uma coisa e vou escrever que eu falo com aquela minha boca. O dia que você aceitar mesmo desapegadamente a situação, você vai ver o milagre como ela muda sozinha. Não ligar? Não ligar pra nada, né? Nada. Porque tem que ligar. Pra que ligar? Não adianta. Não adianta, então. Então, minha filha, não sofra. Fica feliz com a coisa que tem. Vai ver as coisas que você gosta. Relaxa. Relaxa. Viva aquilo. É só um momento. Tudo muda. É. Eu tenho que olhar com um olho mais negativo, procurar as coisas boas, né? Não é. Eu fico tão assim que eu... Não, você precisa ter... Querida, você precisa ser feliz. Não são as coisas que acontecem que vão te fazer você feliz. É o modo de ver a vida que te faz feliz. Veja melhor. Não te cobre nada mais. Eu me cobro muito. Não amaldiçoo o que você tem. É. Aceita. Desapegadamente. Olha pras coisas, vantagens que você tá tendo. Aham. Que você não tinha antes, mas esse serviço, que você disse que não é o que você queria, mas esse serviço te deu uma série de vantagens. Deu. Não, porque você ganhou dinheiro. Você tá bem, tá podendo isso, tá podendo aquilo. Tem uma série de vantagens. Conheceu gente. Não é isso? É verdade. E tua vida tá muito boa. Você só vai ser feliz. Amanhã, se ela foi lá pra onde você queria, ou foi pra cá, ou foi pra lá, tanto faz. Mas você saberá ser feliz. É. Não importa onde. Não importa a situação. Não importa fazendo o quê. Você sabe ser feliz. Começa hoje. É verdade. Começa a mim. Aceita da paz. Aceita desapegadamente. Ah, que se dane tudo, sabe? Eu vou aproveitar meu dia. Eu vou escutar uma música, eu vou trabalhar com alegria, eu vou fazer alguma coisa mais gostoso. Porque se eu não aprender a viver agora, eu não vou viver as outras coisas bacanas que virão na minha vida. É. Eu só vou sofrer a vida inteira. Que nem minha mãe. É. Que nem as véias em volta de você. É verdade. Você tá cheio de exemplo na família, né? Primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo. Sofreram sempre sofreram. Porque tem filho, sofre. Se não tem filho, sofre. Porque tem marido, sofre. Se não tem marido, sofre. Se tem trabalho, sofre. Se não tem dinheiro, sofre. Se tem dinheiro, sofre. Todas as pessoas sofrem por tudo. É. Você vai ficar igual eles? Eu não. Ai, Carol, pelo amor de Deus, Carol, quantos anos você tem? E o que eu tenho assim de positivo é que eu sou assim, eu não ligo muito. E não é legal. E eu fico pensando, nossa, eu nunca fui de ligar pra nada. Ai, que bom. Agora eu tô tão assim, sabe, querendo saber e como pode, né? Não é entrar nessa igual dos outros, não. Fica à vontade. É verdade. O que vale é a qualidade do dia a dia, não pra onde você vai. É verdade. Não importa o objetivo, importa o caminho. A vida é um eterno caminhar. E a vida sabe o que faz, né? Ah, você vai ver como tudo dá certo no final. É bom entregar um pouco. Outro dia eu fiquei, ah, eu vou entregar tudo pra Deus. É, entreza. Eu não quero nem saber, Deus resolve. Eu não quero nem saber. Se eu não posso resolver, alguém resolve aí. Não é isso. E fica bem. Para de cobrar. Né? Aí é... Aceita. Aí as coisas resolvem, né? E desapega. Aceita e desapega. E dá um alívio muito grande. É isso aí. E a vida começa a ter gosto, tá bom? Tá bom. Tá, tchau. Obrigada. Tchau. É, ela reage como a maioria das pessoas reagem, né, gente? Diante disso. Só de falar, você vê também, ela sofria porque estava. E sofria porque não estava. As pessoas nunca estão bem no lugar que estão. E elas não entendem que é a cabeça delas e não os lugares. Ah, porque você acha que essa rádio não é boa, né? Porque essa aqui é outra seria melhor, outro serviço que te pudesse fazer assim. Todo mundo aqui tem queixa, né? Eu não vou nem olhar. Mas não é o lugar. Ah, porque a minha chefe não é. É você e a sua incapacidade de ser feliz. Você acha que você vai para outro lugar? O que você vai encontrar lá? Brasileiro. Você acha que vai encontrar o quê? Vai encontrar quem? Gente, gente com rolo. Não é verdade, gente? Ora, tudo é a cabeça, gente. Vamos ver quem está no telefone. Alô? O Rodrigo de Itaquera. Opa, fala, Rodrigo. É o seguinte, eu tenho um problema. Eu não estou feliz porque eu não estou conseguindo atrair o emprego na minha vida, né? É, porque é só emprego? Você também não pode se oferecer para fazer de tudo? Ou você é daqueles que só faz certas coisas? Ou está afim de fazer tudo? Ah, é que eu estou em tecido, assim. Eu não tenho ânimo, graças a Deus. É, né? Você é? Também, né? Por quê? O que aconteceu para você ficar desanimado? Perdeu a alma. As coisas não deram certo. E aí você resolveu se acomodar? Isso, é. Vários fatores, né? Descobri os pedaços da minha alma, assim. Eu sei, meu filho, mas aí como é que é? Você desanimou. Isso. E você desanimou porque tem muito risco, você prefere ficar embaixo para o quê? Para não arriscar e fracassar? Você já fica lá embaixo para ser um fracassado sempre? Isso, acho que é medo, né? Medo. É, muito medo, né? Ah, você é o primeiro homem que fala que tem medo. Geralmente o homem fala que fica nervoso. É medo, né? É medo de fracassar, né? Medo de não dar certo, medo de dar um fora. Não é isso? Isso. De me arriscar e aí chegar lá, fazer feio. Aí eu, se eu fizer feio, eu me mato. Porque cada coisinha errada que você faz, você arrebenta você, né? Verdade. Você é um péssimo amigo como você. Acho que você não vai para lugar nenhum, não, viu? Ih, estou vendo que esse negócio aqui não vai dar em nada, viu? Como é que eu passo a mim para crescer, Caspari? Ah, não sei, viu? Não sei. Será que você vai ficar do seu lado? Você vai embora, sabe? Se não der certo, tudo bem. Será que você vai desapegar da sua vaidade, do seu orgulho? Deixar de querer ser igual aos outros, certinho, para ficar do seu lado? Para te dar coragem? Para te dar valor? Errou? Ah, tudo bem, a gente se vira numa boa. Um homem para ter sucesso tem que ser para si mesmo forte. Se dar apoio, porque errar a gente erra no caminho mesmo e a gente precisa de apoio. Muito apoio. Eu já errei várias vezes, tive momentos difíceis na minha vida, de querer largar tudo, de querer subir. Mas na hora, me pus na cadeira, falei comigo, me dei força e estou aqui. O preço é igual. Você paga o que eu pago e qualquer outro homem paga? É o mesmo. É o mesmo. Agora, se você quer dar uma de nenêzão, ficar no canto, tadinho, tadinho de você, ficar lá com o tadinho de você, ou você não vai andar mesmo. Vai não. Você foi muito mimado, viu, pela sua mãe. Não foi? Eu acho que não, né? Não sei, né, Gasper? Ah, muito lindinho da mãe. Que isso? Mas a vida não mima, não, né? Ah, nem um pouco. Nem um pouco ninguém. Você já anotou, né? Anotei. Então, o que você vai ser pra você? Só você pode se ajudar. Jogar fora essa vaidade, esse orgulho e pegar qualquer coisa pra começar. Humildade é fundamental. A gente começa com qualquer coisa e vai entrando e as coisas voindo, quando você vê, você tá bem lá pra frente. Serviço não falta. E é hoje, hein? Não dá tempo. Você pensar muito, você sabe que você vai pensar bobagem. Você adora ver empecilho pra ficar aí no canto. Tá bom? Beleza, Gasper. Obrigado, viu? Nada. Fica com a paz aí. Igualmente. Tchau. Tchau. Homem é vaidoso demais. Homem é vaidoso demais, não vale lugar nenhum. Orgulhoso demais porque não quer errar, porque não pode fazer efeito, então ele fica naquele salarinho, naquelas porcaria. E se bancando o bacanão, né? Que todo homem acha que é um grande salvador pelas suas ideias do mundo. Quer corrigir o mundo. Gente, que horror. Não dá em nada. Por isso que mulher é mais jeitosa, é menos metida, viu? Entendeu? Ah, é. Homem é difícil. Homem é difícil. Muito orgulho. Nossa. Tanto que eu gosto mais de trabalhar com as mulheres, porque as mulheres é mais fácil. Ah, é muito mais fácil. Não é com essa cara, não. Ih, homem é complicado você saber como falar, porque não sei o que, não sei o que lá mais. É complicado, viu? Homem com esse negócio de orgulho é complicado. Pô, leva na orelha, não é capaz nem de levantar. Mas é orgulho. Porque o orgulho põe a pessoa lá embaixo. Aí, para não levar outra, ela prefere ficar sem nada, virar um traço, até que enfrentar. Isso mulher não faz. Ah, mulher mete a cara, viu? Vai fazer qualquer doce vender na rua, vai fazer qualquer coisa. Homem, ih! Ai, 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 viu? Eu sei porque eu tenho olhado. Tá bom. Deixa eu ver quem tá aí. Alô? Oi, Gasparetto. Bom, eu mando teu programa. Ah, muito obrigado. O que é que você manda? Ah, eu só mando felicidade. Ai, que bom. Não é esse povo só liga pra chorar? Não é, minha filha. Se não, né? Meu programa é pra quem tá com problemas, né? Eu tô aqui tentando passar ideias de melhoria. É, mas eu tô só te ligando pra te agradecer. Justamente porque você fala tudo isso. É que eu melhorei muito, querida. Ai, que bom. Que bom. Fico feliz com isso, tá? Sabe aquele seu livro, Faça Acontecer, alguma coisa assim. Ah, um monte de afirmação positiva. Na verdade, você tem que praticar, né? É, minha filha. Aquilo é um receituário, assim, pra praticar. E conforme você pratica, obviamente você melhora o seu padrão vibratório, mental. E as coisas começam a rolar melhor na tua vida também, né? É verdade. E você sabe que quando você tá com padrão vibratório em alto, ninguém te derruba. Não, mas é lógico, se você estiver muito positiva e já consciente que o mundo quer pôr pra baixo e você não entra, principalmente porque você desenvolveu a aceitação no desapego, aí ninguém te pega mesmo. Ninguém te pega. Você falou uma coisa, a pessoa gosta muito de ficar, ah, sofrer pelo outro. Gasparetto, eu não consigo. Nem pelo outro, nem pelo mundo. Sendo passada de fria, mas eu também não tô nem aí. Mas também não, isso daí será que a gente não é. Não. Eu não sou frio nesse sentido, mas eu não sofro. O que o brasileiro considera frieza, ela tá certa. Se ele olhar pra mim, ele vai dizer que eu sou frio. Nos critérios dele, ele vai dizer, você é frio. Porque não teve nenhuma crise quando eu te contei aquilo. Mas eu sei entender a dor humana e sem entender a fraqueza, sem criticar. Sei onde estão os pontos fracos e tudo bem. É, mas é uma coisa dele. E continuo fazendo e ajudando e tudo bem. Entendeu? É isso. E não tem nada a ver com frieza. Tem a ver com inteligência. Só as pessoas ignorantes sofrem. O sofrimento é uma questão de ignorância. A pessoa ignora o fato. Por exemplo, pode ver. Hoje eu cheguei aqui, dei pra vocês um conceito novo de aceitação com desapego. Então, mostrei os valores, as vantagens, a funcionalidade. Mostrei como as outras formas não são funcionais. Não é isso? Mas por quê? Você não tinha consciência disso que eu falei. Você não tinha. Agora você tem uma consciência, concorda? Então, era ignorância. Vocês sofreram por ignorar isso. Então, era ignorância. A maioria ignora. Acha, inclusive, nesse comportamento de sofrer pelos outros, um grande gesto de humanidade. Não. Não é, não. É ignorância mesmo. Estupidez da pessoa. Vai pelos outros. Vai pelo crer. Ela crê. Aprendeu com os outros. É o cretino. Aquele que crê. Vai pelo crer. E não pela inteligência. Eu estou agindo pela inteligência. Estou dizendo, não. Tudo bem. Tudo bem. A pessoa está assim. Vamos ver o que é possível fazer. E pronto. Não preciso sofrer. Saio de lá bem. Sem pesar nenhum. Não. Nada me causa pesar. Eu não forço ver uma pessoa assim. Ficar imaginando como ela sofre. É claro que eu sei que ela sofre. Eu já tive dor. Eu sei o que é dor. O que é isso? Eu preciso imaginar. Ô, gente. Que bobagem. Nunca deixei de ser sensível. Entendeu? Sei também quando é xilique. Que a pessoa tem xilique. Que é vaidade. Eu sei que muitas dores. Até olho para a dor muitas vezes. Vejo a pessoa sofrendo. E fala. Ah, essa dor é boa. Viu? Só através dessa que a pessoa vai acordar. Porque eu já sei que certas pessoas, só passando por certas dores, é que vão entender. E não adianta explicar. Então, quando eu vejo essa dor acontecer com as pessoas, eu fico bem quietinho. Ah, essa daí é bem-vinda. Quietinho. Entendeu? Uhum. Então tá, minha querida. Um abraço para você. Oh, até com Deus. Aí é que está, né, gente. Tem dor, dor, dor e dor. Sofrimento, sofrimento, sofrimento. Tem muitos que são bem-vindos. Ai, ai, ai. E eu até gosto de trabalhar com pessoas mais sofrendo. Porque as pessoas que sofreram mais me entendem com uma rapidez. O que eu estou falando. Por isso que as pessoas mais velhas, tem muita gente, né, da terceira idade. Adoro, Gaspleto. Minha avó, minha avó, minha tia, todo mundo fala. Porque são pessoas mais sofridas. Então, obviamente, elas me entendem muito mais rápido, né. Porque passou, já tirou a porção de bobagem da cabeça e elas estão sacando, né, que aquilo que eu estou falando é o melhor. Mas, todo mundo descobre, né. Tá aí pra você. A aceitação com desapego. É o conteúdo número um pra quem realmente está interessado em aprender a ser feliz.